Vantagem específica, serve quando o prospect pede algo como desconto. Se eu conseguir esse desconto com o meu diretor, se o senhor fecha comigo agora, você inverteu a situação. É isso que ele quer? Você tem a carta na manga, inverte e pede o argumento. Vocês têm feito isso? Olha lá, se eu conseguir aprovar essa condição com o nosso financeiro, eu já posso efetuar a reserva? São perguntas pitbull, mas que canalizam para o fechamento. É duro você chegar no fechamento e ficar esperando o cliente fechar. Ele não vai fechar. Quem manda na negociação do começo, meio e fim, é você, vendedor. É você, isso é profissional de vendas. Vendas é uma ciência social aplicada, não é achismo. É, mas não tem universidade de vendas por enquanto. Tem um esforço muito forte dentro do ministério. Eu estou dentro de universidades, dentro do Ministério de Educação e Cultura, para institucionalizar a formação de vendedor. É questão de tempo.